Olha pessoal, estou aqui na fazenda do meu avô. Aqui a casa é onde ele fica, gente. Ele não mora aqui fixo, entendeu? Ele mora lá na terra firme, lá no Guajará, que fica aqui em frente. Aí ele vem, ou meus tios, vem dormir aqui. Está subindo agora aqui, ó. Olha aqui pessoal, a casinha, aqui na Várzea. Gente, a casa mais linda. Olha lá, ó. É muito pasta. Olha só pessoal. O meu avô, dos meus tios. A mamãe também tem, né pai? Aqui em um pedaço de terra. A gente vai pegar estrumo lá. Estrumo para fazer a horta. Muito bonito, né pai? É coberto de palha, gente. Aqui a casinha, ó. Aí eles estão construindo outra casa ali. Ó. O meu primo está construindo outra casa, que ele é carpinteiro, né? O Johnny vem ali, ó. Olha quem subiu também, gente. Aqui, ó. A Zouk. A Zouk. Todo tempo. Olha só pessoal, aqui o fogãozinho. A Lênia, ó. Eles fazem a comida deles. Aqui é onde eles dormem, né? Como eu falei pra vocês. Ó. Né, Zouk. É. Uma farinha aqui. Eles vão assar um peixe. Eles não moram fixos aqui, tá gente? Isso aqui é só pra passar a noite. Porque ele tem que vigiar o gato. Parece soltando que tá gordo esse gato, ó pessoal. O pátio só tá lindo. O pátio tá muito grande. Parece que tá... Por boi. Lindo, né amor? É, pai. Tudo doente. Gente, aqui tudo fica água. Aí. Porque secou muito, né? A seca foi muito grande. E tá demorando pra encher agora. Mas... Aí, gente, só pra vocês entenderem. É... O gato ficou aqui na época da seca, né? Porque a base é que quando enche eles vão lá pra terra firme. Que fica um terreno atrás da casa do meu avô também. É uma fazenda que tem lá do meu avô. Aí eles vão tudo pra lá. Eles passam o gado tudo lá pra esse terreno da terra firme. Mas enquanto tá assim, seco, né? Eles estão aqui. Tchau. 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 Olha aí, pessoal. Na enxete a gente vem pra cá pescar, né, babai? Aí aqui a gente pega muita Curimatã, Curimatá, Curimatã. É isso. Curatão, né? Curatão. É aí, ó. Eu acho que até mês que vem eles construíram essa casa aí, né, papai? Até mês que vem, né? Até mês de março, final. Papai, leva a Azuki. Vamos. Ele traz água potável pra tomar lá na terra firme, viu, gente? Ele não bebe daqui. Ele traz água potável lá da comunidade. Aí ele pega só a água daqui do rio pra lavar as coisas, lavar a louça. Enfim. Deixa o papai primeiro descer. Tempo de ver cuidar lá da próxima. Tempoigga. Tempoigga. M�piega. Tempoigga. 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 Bora, mãe. Pessoal, vamos aqui, ó. Jantar cocô de boi. Vamos fazer uma horta, pessoal. Mamãe vai fazer, né, mamãe? Nós vamos ajudar ela enquanto a gente estiver por aqui, pelo Guadjará. A gente vai ter que voltar pra Santarém, acho que amanhã, talvez, onde a gente tem que trabalhar. Isso aqui é estrumo, tá, gente? Já quem não sabe, são estérfos de boi. Tem gente que não sabe o que é estérfos. Ah, é? Então pronto. Então tá com muitos exústicos. A outra já estava tomando banho pra ele. Olha o jacaré aqui, tem jacaré, viu? Coisa feia. Nós esquecemos de outra saca, só trouxemos uma. E o papai tá por ali tentando buscar algum peixe, pô. Olha o jacaré, tá? Tá lutando, pessoal. Mamãe é que dá de fazer muita horta bacana, né, mamãe? Nossa, o que que dá mesmo? Água bem aqui na beira do rio. Deixa eu ver, gente. Aqui a outra se rolando no esterco. O papai tá lá, ó. Pois é, né? O papai tá tentando puxar o peixe com linha comprida. Tá quente, viu? Eita, mamãe, já vai dar meio dia. É por isso que tá quente. Deixa eu ver mais um pouco pra eles, mamãe. Deixa eu ver a Zouk, gente. Olha a Zouk. Eita! Eu tô muito bom aqui, ó, senhor. Você que tá feliz, pessoal. Nada, vou fazer uma fresgadinha, hein? Gente, aqui é muito bonito, viu? Vou fazer uma casa aqui no terreno da mamãe, que é herança do avô que já dividiu as terras. Vou mandar a mamãe e já deu, a Jory vai trazendo ali a saca do esterco. Vamos lá, vamos lá. Aqui tem agora o pezinho, que eles colocam as canoas aqui, ó. Eles vão atravessar agora também, lá pra terra firme. Naquele bote ali. Esse bote, gente, eles vão atravessar agora. Não sei. Não sei. E a gente já vai, pessoal, atravessar também. Já pegamos o estrumo. Ai, meu Deus. Bora, pai. Tchau. 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 é isso pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado tá bom? estamos muito cansados do sol, não foi do que nós fizemos, foi do sol que está muito quente, já é meio dia, vamos subir agora, vamos agasalhar aqui o bote, tá bom? quando a gente estiver fazendo a horta vou mostrar pra vocês mas agora a gente vai subir lá pra casa e eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, tá bom? quis compartilhar um pouco com vocês é isso gente, um grande abraço vem muita coisa boa aí pra frente, viu? aguardem, fiquem com Deus e aí Amém. Amém. Amém.